Uma medicação natural que pode aliviar os sintomas da próstata aumentada. O extrato da Serenua Repens, mais conhecido como sal palmeto, é uma medicação natural, um fitoterápico, que parece aliviar os sintomas da próstata aumentada. Existem vários trabalhos científicos que têm demonstrado esse efeito, que o sal palmeto melhora o fluxo urinário, o jato urinário, que o paciente acorda menos vezes à noite após tomar essa medicação, e ela praticamente não possui nenhum efeito na vida sexual do paciente. Então, o sal palmeto pode ser recomendado a pacientes que têm a próstata aumentada, que querem urinar melhor e, ao mesmo tempo, não querem os efeitos colaterais relacionados com a parte sexual, que os medicamentos tradicionais para a próstata infelizmente possuem. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço.